Eu queria convidar você para conhecer o nosso novo espaço aqui na rua Ceará, 1979, três quadras acima do Comper. Um espaço novo, moderno, com máquinas altamente modernas para atender o mercado de comunicação visual. A solução para a comunicação visual você encontra aqui com a gente. Outra novidade é uma máquina industrial para atender o mercado de birô de impressão focada para outdoor. Então, quando você for fazer uma campanha de outdoor, nós temos aqui a solução para a campanha. Nós imprimimos com alta resolução, uma máquina moderna, alta qualidade. Estamos em parceria com as empresas que veiculam montes outdoor com preço diferenciado para o mercado de suma do grossense.